A maioria das pessoas decora as ruas para a Copa do Mundo Então nesse vídeo eu decorei o Rainbow Friends com as bandeiras do Brasil E os monstros também ficaram versões brasileiras Fica até o final do vídeo pra gente ver como ficou essa nova versão do Rainbow Friends Sério, tá muito legal E já comenta se você acha que o Brasil vai ganhar essa Copa de 2022 Só pra quem ficou aqui no final do vídeo tem essa surpresinha Olha a surpresinha Moleque Olha essa surpresa só pra quem ficou no final do vídeo Ah, eu queria ir lá, mas não vai dar pra atravessar a parede Tuts, 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 tuts O motorista Aí, ó, o The World Ixi, aí, ó, The World não Aí eu conheço mais como Brasil, Rio de Janeiro, favela lá Oxi, aí, ó, oi, 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 oi Ih, passou de... Ih, motorista desgramado, não quis ir pro Brasil não Olha lá, não quis ir pro Brasil Só os favelão ali, não quis ir pra lá, véi Ô, 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 ô Ô motorista, eu vou lhe pegar, eu vou lhe pegar Oxi, 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 oxi É Brasil, fi, vamos ver Vai ganhar? Vai ganhar ou não vai ganhar? Eu acho que não vai ganhar não, hein Oxi, 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 ó Foi o ladrão do Brasil do Brasil que roubou Eu acho que foi mesmo, hein Eita, desgramado Acho que foi o ladrão do Brasil mesmo que pegou os blocos Rapaz, tem que tomar cuidado com esses caras, fi E eu já tô com a bandeira, eu nem ia gravar esse vídeo Porque eu pensei que o Brasil ia perder Tô falando verdade, tô falando verdade Pensei que o Brasil ia perder ontem E ganhou, então já tô aqui, ó O Allen aqui, ó Ó, 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 ó Já tá tudo decorado, oxi, ó um bolo aqui Que que é isso? Ó, vamos lá, ó, vamos fingir que aquilo ali é um gol, ó Ó, tem até a bandeira Caraca, que da hora, oxi, ó um monte de bandeira Outra bola, cara, eu quero muito Ver o que que tem nessa nova decoração Do Rainbow Friends, tipo assim, né Assim, todo mundo decora as casas Decora as ruas e O Rainbow Friends poderia ser diferente, né A gente teria que decorar assim Ah, véio, eu não tô com a minha cara que pisca Ah, enfim, vamos lá, ó Vamos fingir que aquilo ali é um gol Ó, eu tenho que fazer ali no meio, hein, ali no meio Essa pedra aqui vai me atrapalhar, cara, vai me atrapalhar Pera aí, vamos fingir que Ai, 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 aí, ó Passou, hein, passou Não encostou em nada, então tá funcionando Caraca, será que ela passa Pela porta? Ó, eu tô em dúvida, eu tô em dúvida Nossa, mas ali, ali já era também, né Calma aí, ó Vamos ver se você vai passar pela porta Ó, véio, tem uma bola aqui Tem uma bola dentro do jogo Ai, meu Deus, eu gosto muito de gravar esses vídeos, véio Do nada tem uma bola dentro do Rainbow Friends É, aqui não ficou nada decorado Ah, infelizmente, mas vamos pegar esses Nossa, daria pra deixar... Por que que... Nossa, eu pensei que todos os blocos estavam vermelhos Daria pra deixar esses blocos Versão brasileira também, né É, dava pra ter deixado Mas vamos ver, ó Acho que aqui vai estar decorado Ó, ó as bandeirinhas Caraca Ó, oxi, oxi, outra bola aqui também Mano, olha isso Tá muito bem decoradinho, ó É, fi, aí, ó Já vai logo com... Uh, opa Peraí, ó Isso aqui é interessante Será que a bola vai descer lá? Será que ela embala? Embalou, embalou, embalou 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 mesmo Tá, ó Tem outra bola aqui Mas não ficou decorada aqui embaixo, véio Que tristeza Ah Ô, eu sei uma coisa muito legal Subir aqui em cima Eu sei que tem uma nova decoração aqui Ó, olha ali Ah não, véio É a favela Eita, desgrava É a favela mesmo Será que tem como subir aqui? Caraca, véio Ui, 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 ui Subir aqui em cima É a favela mesmo, doido Ó lá, eita, desgrava É a favela, doido Que que é isso? Tá, deixa eu subir aqui, ó Nossa, olha aqui Olha a visão Oxi Tá voando ali, hein Tem alguma coisa aqui? Cara, vi Realmente é uma favela Ah não Não dá pra acreditar nisso, não Ó isso Ó lá Pena que não dá pra subir ali, né Eu acho que se eu for gravar outro vídeo aqui Eu vou tentar melhorar essa parada, ó Mas dá pra subir aqui em cima Aí, ó Já comenta Você acha que o Brasil vai ganhar essa copa, filho? Eu acho que não, hein Não sei, não sei, véio Não sei Não sei, não sei Não quero falar Mas eu acho que vai Vamos ver se tem mais coisa decorada Ó, aqui Aqui tem Tem nada Não tem nada, né Aqui Aqui não tem nada Mas o Alien Vamos lá, vamos lá Vamos ver se tem mais coisas Deixa eu ver Calma aqui Será que vai ter? Ó, tem só uma bola aqui Não vai ter nada É, ficou bem podre esse modo Falar a verdade Não tem muita coisa, não Mas cadê o Blue? Eu sei que o Blue, ele também tá versão brasileira Mas eu não tô achando ele Oxi Cadê esse bicho, véi? Tá, vamos aproveitar pra pegar os blocos logo Oxi, véi O Blue sumiu Do que que é isso? Vamos lá entregar os blocos Já entreguei uns blocos ali, ó Eu vou entregar mais Olha lá, ó Aqui as bandeiras Tá vendo as bandeiras aqui, ó Do Brasil Ordem e progresso Oxi, aí, ó Aí, ó Aí, ele aí, ó Aí, o Blue aí Oi, 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 oi Bicho tá brasileiro mesmo, cara Olha lá, olha lá, olha lá Vermelho Ô, vermelho não, duro Amarelo e verde Oxi Caraca, que dá Ô, ai, ai Nossa Que legal, véi É o país todo, ó Aí, ó Vocês moram aonde? Aqui Se eu não me engano É aqui mesmo, ó Eu moro bem aqui assim, ó Aqui é o Rio de Janeiro Aqui é São Paulo Aqui é o Paraná Santa Catarina Aqui é o Amazonas Todo mundo conhece Aqui é já o Nordeste Aqui, ó Eu moro por aí Aqui mesmo, aqui mesmo Bahia, aqui Vocês moram aonde, véi? Comenta aí, ó Aí, ó Tira uma print aí No vídeo E tira uma foto E printa aí, ó Faz uma marcação Ó É legal isso aqui, cara Eu desafio até vocês Fazem o seguinte Tira uma print E separa cada estado Coloca aqui o estado Amazonas Aí coloca aqui o sul Vai separando É uma brincadeira aí Se vocês quiserem fazer Ó, as bandeiras do Brasil Aí também Tá vendo? Ó, o Dempogresso Tá da hora, cara Tá muito da hora E o Green Ah, é Vamos entregar os blocos Porque eu quero ver os outros Monstros versão brasileira também Vamos lá Ó, dá pra tirar isso aqui Aí dá pra chutar isso aqui também Meu Deus, véi Aí, agora eu coloquei a minha cara Cadê? Olha lá, agora tá piscando Ux, não vem não Tudo vem não Pega a bala aí, Blue Pega a bala aí, Blue Ux, passou dentro dele, Doris Sai, 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 sai Pega a bala aí, bola Faz assistência aí Que eu faço aquele gol Chuta aqui pra mim, vai Chuta aqui pra mim Ux, tá chutando não, cara Que que é isso? Para, para, para Parou aí, parou aí Ó, tá tudo decoradinho Bonitinho Vamos lá, Blue Vou jogar a bola com vocês Faz assistência, cara Ih, passou do lado Cadê o verde? O verde agora também tá decorado Pega a bola aí, Blue Pega a bola Esse podre Fica passando Ai, ai, ai Beleza Cadê o verde? Ó, aqui, ó Já vai anotando aí Onde vocês moram Moram bem aqui Lá, 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 lá Uh, 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 uh Cadê? Cadê? Oxi, por que aquela bola tá ali no canto? Cadê o verde? Cadê o verde? Ali, ali, ali Ih, o velho tá brasileiro também Ai, 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 ai Ele vai passar aqui Ele vai passar aqui Ele vai passar aqui Ó, o verde ficou brasileiro também Tá aí, ó Verde e amarelo Vem Os bichos estão torcendo pro Brasil também, velho Que que é isso? Ô, burrinha Tô aqui, trouxa Aí, ó Pra quem não achava Que os monstros Iam torcer pro Brasil Tá aí, filho Os bichos estão torcendo pro Brasil mesmo Travou ali, travou, travou Olha lá, o blue E o verde Passa, passa, passa Aí, ó Ó, ó, ó Ó, os dois, ó, os dois Oxi, oxi Ó, não vem não Ô, eu sou brasileiro também, cara Tinha que pegar Tinha que pegar os caras Tinha que pegar os franceses Tinha que pegar os argentinos Ah, é, peraí Que modo que eu tô ativado aqui Que eu esqueci? Ah, esse aqui Não, peraí Modo carro? Modo carro, filho Modo carro Ô, deixa eu ver Cadê as bolas? Os caras tudo empurrou Oxi Aqui, ó Tá Vou empurrar uma agora, ó Toma Ó, toma Rapaz, a mão do carro Com a bola ativada É desgrama, tá? Ah, eu vi uma coisa muito legal Que a gente pode fazer Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui Cadê? É por aqui, ó Oxi, ó o cara lá Cadê? Peraí, peraí É aqui Aí, é aqui, ó Eu vou empurrar essa bola aqui E eu vou chutar ela aqui, ó E chuta aí Aê, ó Golaço Toma Isso aí Isso aí Ó o olhinho Deixa eu ver Deixa eu Aí, ó Boa Tá funcionando o meu modo Esse modo aqui é o modo teletransportador também O cara deve ter entendido nada Que do nada eu teleportei ele pro bloco Mas vamos lá entregar então Porque a gente já termina a partida Vem não, Blue Sai daí Sai daí Sai daí Não é Blue, né? Agora é... Nem sei também como é que pode chamar esse bicho Cadê? Tá faltando entregado Ih Aí, ó Ninguém mandou ser Argentina Tu Ribeiro Ninguém mandou Tem que torcer o Brasil pra gente te matar É verdade, hein Tem que virar meu amigo Eu sou brasileiro também Calma aí Agora sim Aê, aê Isso, garoto Não é brasileiro Tem isso Agora eu sou brasileiro, Blue Então você também tá torcendo pro Brasil A gente tá jogando junto, entendeu? Você não vai me matar Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Deixa aí, ó Isso, garoto O cara tá jogando no meu time, fi Vambora Vou te ajudar a matar os trouxas Vambora, vambora Não é aí não, burro Ixi, velho Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos pra última partida aqui Rapidão Aê, voltei Atualizei agora Vocês viram no início do vídeo Agora sim, velho Ó o favelão aqui no início Rapaz Agora eu tô me sentindo agora no Brasil No Rio de Janeiro Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Vamos ver mais o que que tem atualizado Eu meio que atualizei o modo, né? É, aí, ó Aí, ó Tá atualizadaço mesmo, hein? As caças aqui Eu queria muito poder entrar Mas aqui acho que dá pra entrar, velho Pera aí Aí Ah, não dá, ó Tem bloco invisível aqui, cara Eu queria tá com o modo lá Já tem gente morrendo Ixi, rapaz Ixi, rapaz Ó, mas ficou legal Essas bandeirinhas aqui, né? Vamos subir aqui em cima Porque eu acho que também Eu redecorei, ó Olha lá, ó Olha lá as casas As casas aqui, ó Rapaz, que doideira, mano É, é realmente as favelonas Aqui, ó O negócio do Brasil que eu falei E aqui, ó Ó, as casas aí As bandeiras Apá, tá troux Aqui, ó Beleza, deixa eu ver Nossa, ficou mais decorado, velho Olha, essa parte aqui Eu acho que é a melhor, tá? Essa parte aqui, ó Tá muito da hora E o Blue? E o Blue não, né? Já tá matando todo mundo O Blue aí, ó Deixa eu ver Acho que foi só isso Decorado mesmo, né? Acho que foi isso mesmo Mas tá muito da hora As bolas aqui, ó Vamos descer lá embaixo Sério, se tivesse o Rainbow Friends assim Vocês jogariam Vocês tivessem duas opções Jogar o Rainbow Friends normal Ou jogar o Rainbow Friends brasileiro E o brasileiro seria assim, ó Cheio de favela Cheio de casa Vocês jogariam a versão brasileira? Uma boa pergunta Olha, eu tenho uma péssima notícia, tá? O Green Ele virou argentino Ele não gosta mais do Brasil, tá? Eu, eu, rapaz Eu vou pegar, eu vou pegar ele, cara Cadê ele? Cadê ele, ó O Blue já é nosso amigão Tá vendo aqui, ó O Blue é nosso amigão Tranquilo Ele tá torcendo pro Brasil junto com a gente Só que o Green trocou de time Aquele trapato Eu não quero nem xingar, tá? Eu não quero nem xingar nesse vídeo aqui, não Não quero não, cara Não gosto, não gosto, não gosto Mas, ó Ele virou argentino A gente vai ter que meter 7x1 nele Igual a Alemanha fez com a gente Ah, não Não me fale do 7x1 Ô, rapaz Pode mostrar esse Pode mostrar esse popô O maior fedorento, hein, bicho Esse fedor de bosta aí Cadê? Cadê ele? Cadê o Green? Não, sério Eu quero ver se ele tá argentino mesmo, tá? Eu não tô acreditando nesse papo, não Cadê? Cadê esse cara? Peraí, peraí Eu vou procurar ele aqui E... Eu vou, eu vou Achei! Achei ele! Ele trocou de time mesmo Ô, seu desgrama Ele trocou, ó Lascou Não tá muito bom, né? Nem pra isso você serve, né, seu porqueira Nem pra isso, ó Rapaz, você me respeita, hein? Esse Rainbow Friends aqui, ó Tá tudo brasileiro e você tá querendo aí Se vestir com essa porcaria dessa cor aí Separa, hein? Ó lá, virou argentino mesmo Ele virou Troca folha Troca folha Deixa eu entregar isso aqui Ó lá, ó Tá vendo aí, Blue? Você tá vendo ali? O bicho é troca folha demais, cara Só pra isso eu vou conseguir Eu vou ver se ele vai me matar mesmo Você viu que o Blue não tá me matando? E eu acho que ele vai... Rapaz, ele tá pisando em cima da... Ele tá pisando em cima do país Ó lá, o bicho virou argentino mesmo Desgramado, cara Eu tenho uma péssima notícia pra dar pra vocês Como a gente tá no Brasil Isso acontece recorrentemente Acabou a energia, velho O caminhão bateu no poste ali E aí acabou a energia E aí é o seguinte Eu não vou conseguir pegar a lanterna Porque tá na frente aqui, ó Ó lá Como é que eu vou pegar a lanterna? Acabou a energia mesmo A energia acabou O caminhoneiro bateu no poste E ficou o blackout Já era, tá? Já era Sério, eu não tô enxergando nada Eu precisava da lanterna urgentemente Pronto, consegui pegar a lanterna Agora dá melhor, né? Tipo assim, o brasileiro Ele não vai usar uma lanterna Quando acabar Isso aí Ele vai usar a lâmpada do celular O flash Vai usar uma... Uma lanterna Ah, a lanterna, né? Oxi, oxi Ele é minha amiga ainda Ó, ele saiu da versão Porque ele não gostou do resultado do Brasil Ele queria... Ele queria que fosse 3 Igual eu, né? O Brasil ganhou de 2x0 da 7 Mas era pra ter ganhado de 3 Aí ele falou Ah, não, não dá, não Vou ter que parar de torcer pro Brasil Vou ter que torcer, não Aí ele voltou normal Mas ainda continua a decoração Ixi O laranja já tá vindo aí, ó Parece que alguém esqueceu de alimentar o laranja Quer que eu alimente o como? Ih, pegou o Jonathan Pegou o Jonathan Quer que o alimento o cara é como, fi? Acabou a energia Acabou a energia Quer que o alimento... Não tem como A situação tá precária Tá faltando comida até pra mim Oxi Aí, ó Galera, sério Eu vou te falar É pouca gente que faz isso aqui, tá? Meteu o favelão aqui no Wemble Friends Não é pra qualquer um não, tá? Daqui a pouco tá vindo aí o bichinho Vamos lá Vamos pra final logo Porque eu tenho uma surpresinha pra vocês Vocês vão gostar bastante dessa surpresinha Vai pra lá Vai, laranja Vai Essa surpresinha vocês vão gostar Aqui no final com certeza também teria que ser decorado Olha lá, ó Ele tá triste, véi Ele parou de torcer pro Brasil Olha lá Olha lá Ele ficou até maluco, né? Ficou até maluco Ele tá perseguindo o vento agora Não tô entendendo qual é a ideia dele Os ouvidos do Blue é sensível Presta atenção Eu nunca parei pra pensar nisso Mas se você for ver aqui, ó Não distorre os balões Tipo, não faz muito sentido Porque a gente não tem que pôcar os balões Só se o ouvido dele for sensível Aí faria muito sentido Olha as bandeirinhas aqui, ó Olha que legal Tá bem decorado, tá? Olha lá Ele vai vir Aê A surpresa que eu tenho pra vocês Eu vou mostrar até agora Vamos lá É lá no final do mapa Só deixa eu tirar essas coisas aqui Tira tudo isso aqui Boa Vamos lá, vamos lá Surpresinha pra vocês Ai, mano Não quer subir Nossa Pensei que não ia subir ali Vambora Vamos lá, vamos lá Uma surpresinha Só pra quem ficou aqui no final do vídeo Tem essa surpresinha Ah Aí, ó Pra quem acha que eu não tenho a surpresinha Pra aquele final Olha lá, a surpresinha Pera aí que não é aquilo ali ainda não, tá? A surpresinha Ó, já dá pra ver ali no cantinho Olha a surpresinha Moleque Olha essa surpresa Só pra quem ficou no final do vídeo Ah, eu queria ir lá, velho Mas não vai dar pra atravessar essa parede Ah, não dá, não dá, não dá Olha lá, o Blue já tá vindo Mas olha essa surpresinha, hein Que isso, garoto Vai, sai daí Não atrapalha minha surpresa não Sai Cadê a surpresinha lá, ó Que da hora Cê tá doido Mas é isso, velho Brasileiro aí É aí Fui, fui, fui Os próximos vídeos vão ficar melhores editados, tá? Porque eu tô vendo aí um pessoal que vai editar Esse aqui tá bem podre, mas Deu pra vocês verem aí como é que seria o Rainbow Friends brasileiro Fui